Senti-me acordar no outro mundo Tu levo aquilo que eu era agora em fundo Sinto a calma, sinto a culpa do que mudou Não levo essa bagagem quando eu sumo Eu encontrei-me Não quis mais saber por onde vais Quero voltar aqui mas não há mais Vou esquecer o teu nome enquanto sais Tô com vontade, cidade em cidade Esqueço o passado, eu não sei da saudade Tô com coragem, procuro a vontade Hoje o que eu quero não chega atrasado Num fuso horário em que a noite é tarde Só vim buscar o que não me foi dado Tudo eu sinto que faltam mais para chover Correr o globo até não ter mais nada para ver Agora com tudo eu sinto que faltam mais para chover Mesmo sem nada fui vindo a vontade a crescer Ai, 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 ai Eu não sei o que é que eu quero dizer Eu não sei o que é que eu quero dizer